A Sofia, desde dois aninhos, já me pedia pra criar um canal no YouTube pra ela. Ela ficava fingindo que tava gravando vídeo pro canal e eu ficava filmando ela de brincadeira. Porque eu nem sabia gravar, muito menos editar. Na verdade, eu nem sabia que um dia eu ia aprender a fazer isso. Oi, pessoal! Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Eu vim gravar um vídeo pra vocês, Tia Maranela. Então já vai começar. Segura o chá, amar o chá, segura 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 o chá, amar o chá, segura o chá, amar o chá, segura o chá. Depois, nasceu o canal da Sossô. Meu nome é Sofia, eu gosto muito de vídeos. Meu nome é 3 anos. Quantos anos você tem? Coloca aqui no meu canal, só pra eu saber quantos anos você tem. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá errado? Adi, Dodô! Ai, tô tão feliz, papai. Não, não fome! Eu tô tão feliz! Eu tô muito animada! Eu quero brincar com esse celular! Oi, amiga! Tudo bem? Oi, meu amor! A cidade é muito bonita, meu amor! Eu tô muito bonita, meu amor! Você faz um pacote! Você tá fazendo um pacote! Pacote! Porque a gente quer agradecer os 100 inscritos e mais de 6 mil... Ih! Tá com sono? E mais de 6 mil visualizações no canal da Sozó! A gente quer agradecer uma promagem! É uma promagem! É uma promagem, filha! Ah, que maravilha! É uma promagem, filha! É uma promagem! Eu sou uma promagem! Tirando um minuto! Caio! 20 mil amiguinhos! 20 mil amiguinhos! 20 mil amiguinhos! 20 mil amiguinhos! Obrigada pelo inscrito Muito obrigada Para todos os carinhos que estão aí por mim Todos os likes que vocês fizeram E esse vídeo foi só O canal da Sossô completou 100 mil inscritos Mas antes de começar o vídeo Nós teremos o que? Agradecer o 200 mil inscritos Muito obrigada galera E até aqui Nós só temos mesmo É que agradecer vocês Muito obrigada por nos acompanhar Por curtir Por se inscrever É graças a vocês Que hoje o canal da Sossô Completa seus 300 mil inscritos Muito obrigada galera Muito obrigada mesmo Uma brincadeira Tá virando um grande sucesso Um grande beijo E até os próximos vídeos Tchau